Olá! Vamos falar sobre coleta seletiva? A separação de resíduos é o primeiro passo para reciclagem ou destinação final adequada, e também o mais importante. Assim, o resíduo passa a ter maior valor agregado e pode se tornar fonte de renda para muitas famílias. Como consequência, temos a diminuição do uso de matérias-primas virgens, redução da poluição visual, da água e do solo, além do aumento da vida útil de aterros sanitários. Por isso, a Ux adota o seguinte padrão de coleta seletiva de resíduos em suas unidades. Os coletores com adesivos e sacos verdes são utilizados para os resíduos recicláveis. Os coletores com adesivos cinza e sacos pretos para os resíduos não recicláveis. E os coletores com adesivos e sacos azuis para papéis e papelões. Mas você sabe separar direitinho? Confira como descartar seu resíduo. Descarte no coletor de recicláveis. Copos descartáveis vazios e plásticos de modo geral. Metais, vidros, embalagens longa-vida vazias, isopor e embalagens recicláveis em geral, sem restos de comida. Papel toalha exclusivo da lavagem de mãos. E onde não houver coletores azuis, descarte papéis limpos, secos e sem amassar e caixas de papelão desmontadas. No coletor de não recicláveis, você pode colocar restos de alimentos, pó de café e erva mate, dejetos de animais, pitucas de cigarro, goma de mascar, resíduos sanitários, absorventes higiênicos e fraldas, papéis sujos ou engordurados, rejeitos, todo o material impregnado com matéria orgânica e pequenas quantidades de podas e galhos. No coletor com adesivo azul, que fica próximo aos setores administrativos, descarte papéis limpos, secos e sem amassar, jornais, revistas e caixas de papelão limpas e desmontadas. Lembre-se de descaracterizar papéis confidenciais em picotadoras ou rasgando. Na Ux, os coletores estão dispostos nos corredores dos blocos, a fim de otimizar coletas, reduzir custos e oportunizar a você uma reflexão sobre o resíduo gerado. Coleta seletiva de resíduos da Ux. Recuse. Reduza. Reuse. Recicle. Repense.